Programa Simples Assim. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Bahia Malhas. A loja da família. Você conhece, você confia. Esta nova casa dos comerciários, além das salas administrativas, conta com departamento jurídico, auditório para 70 pessoas, videolocadora, salão de manicure e pedicure, consultório odontológico e refeitório. Vamos agora para o desenlace e o descerramento da placa. Será feito pelo presidente dos cinco comerciários, Carlos Longo, acompanhado do presidente Mota e do prefeito de Catanduva, Afonso Mattione. Salva de palmas! A casa do comerciário de Catanduva e região. O descerramento da placa inaugural. Presidente Luiz Carlos Mota, presidente Carlinhos, uma salva de palmas! Está inaugurada a nova casa dos cinco comerciários de Catanduva. Placa descerrada, já foi cortada a fita, os convidados chegando e o Carlinhos Longo aqui todo feliz nessa nova casa, nessa nova sede. Aliás, um grande presente, né Carlinhos? Um grande presente. Realmente você falou certo, né? A gente está muito feliz, muito agradecido ao presidente da federação, Luiz Carlos Mota. Toda a diretoria da federação. Tem horas que você para e pensa, né? Estamos inaugurando uma magnífica sede para os comerciários, né? E dentro do seu mandato, dentro da sua gestão, né? Então, é muito importante para Catanduva. O pessoal que esteve aqui hoje, né? Os vereadores, os prefeitos, a imprensa, né? Todo mundo, vão ter oportunidade de ver, de visitar a sede e ver realmente o que eu estou falando. É de se emocionar, porque não é todo dia que você recebe um presente desse. Então, em nome dos comerciários de Catanduva e região, em nome da nossa diretoria, dos nossos funcionários, quero agradecer não só a diretoria, mas também o presidente da nossa federação, Luiz Carlos Mota, por ter dado essa obra prima para Catanduva. A partir de hoje, Catanduva não será a mesma. Bom, são praticamente mil metros quadrados de construção, tem todos os serviços que vocês oferecem aos cinco comerciários, a gente está vendo aqui atrás já gente alocadora, mas tem esses setores jurídicos, enfim, todos os serviços que vocês prestam com maestria há muitos anos para os comerciários, não é isso, Carlinhos? Não é essa dúvida. Como o prédio é amplo, né? Nós tivemos condição de entregar o prédio com uma vidilocadora, com um consultório odontológico, com manicure e pedicure, que em breve nós já vamos ter, já tem a sala com os apetrechos, né? Com o refeitório para que o comerciário possa vir até o sindicato esquentar a sua marmita ou comer o seu lanche, né? Vai ter um horário das 10 às 15 horas para ele poder estar lanchando ou fazendo a sua refeição, não é? O departamento jurídico e continuamos ainda lá na sede, a quadra esportiva e a ginástica, né? A academia de ginástica. Então, realmente, fora os benefícios do dia a dia que a gente faz e entrega para os comerciários, né? Como o kit de material escolar, enfim, tem muitos benefícios que realmente o que a gente quer é que a contribuição, que os comerciários entregam ao sindicato que é descontado o seu salário, retorne para ele, retorne para o seu bolso. É isso que a nossa diretoria sempre trabalha desse jeito. Nós queremos que retorne para ele o que ele arrecada para nós. Bom, você dizia que esse mês é um mês muito significativo para os cinco comerciários Catanduva, não só pela inauguração da nova sede, mas também por ter uma nova viatura e ter um novo veículo para vocês, totalmente moderno, dessa parceria, porque a Fê Comerciários é uma mãe. É, a gente copia as coisas boas. Então, a gente está sempre copiando o que a federação, através do presidente Mota, realiza. E, realmente, o Mota é um administrador, é um realizador e um empreendedor. No dia 16, nós recebemos, todos os 71 sindicatos filiados da federação, recebem uma SPIN zero quilômetro para trabalhar na sua base, trabalhar com os comerciários, né? E hoje nós estamos recebendo, fizemos 70 anos agora, dia 17, aniversário do nosso sindicato, e estão recebendo a sede, né? Esse monstro de prédio lindo, maravilhoso. Então, realmente, é para a gente ficar muito feliz e a gente até se... Emocionar. Foi inaugurado em grande estilo, porque vocês receberam praticamente 30 presidentes, de sindicatos, dos comerciários, que vieram das mais variadas regiões do estado de São Paulo. O que significa, Carlinhos? É um grande sinal de prestígio. Olha, é... realmente, é prestígio, né? Porque nós tivemos presidentes de sindicato do estado todo aqui hoje, né? Alguns também aqui de Catanduva, e não só os presidentes de sindicato que vieram de fora, né? Os próprios vereadores da cidade, o prefeito, o Afonso que estava aí conosco, Arirã e o prefeito, vereadores, né? Novaz, tivemos vereadores de Novaz, tivemos aí o prefeito de... O vice de Uchoa, de Itabapuã, o meu amigo, o presidente da Câmara, o Bolonha, o vice-prefeito Silvio, enfim. É para nós, pô, é significante isso, né? É uma marca, né? Hoje é um dia histórico, né? Mas eu dizia da reunião, porque vocês já fizeram uma reunião aqui dos preços. Não, sim, a parte da tarde, sim, né? A gente está fazendo comentário... Agora à noite, todo mundo. Exatamente. À tarde, nós tivemos a reunião da diretoria, que acontece mensalmente, que essa reunião não é feita na sede da federação. Ela é feita nos sindicatos do Estado. Então, hoje nós tivemos a reunião, a qual foi conduzida pelo presidente Mota, e agora à noite, essa beleza de inauguração. Bom, inauguração. Mas quando é que os serviços efetivamente estarão aqui, atendendo o comerciário? A partir de que dia? Bom, hoje nós estamos inaugurando para a imprensa, para as autoridades, enfim, né? E para os comerciários também, né? Se quiserem conhecer a partir de amanhã ou segunda-feira, podem vir conhecer. Só que o atendimento, nós vamos começar no dia 31. Nós estaremos atendendo lá na sede, até o dia 30, homologação e jurídico. Perdão. E depois, eles vêm para cá, todos os departamentos, dia 31, vão estar aqui conosco. E olha só, gente, Catanduva também fica muito feliz. E eu acho que é isso que o prefeito Afonso Maquione, que está aqui com a gente, vai contar para o pessoal que está acompanhando a nossa transmissão via Facebook ao vivo, Afonso, dessa inauguração dessa sede tão bonita para os cinco comerciários. Na verdade, boa noite. Boa noite, Gi. É um prazer muito grande falar com o pessoal do Facebook, né? Da sua página. É uma alegria grande que a Catanduva vai ganhar um grande empreendimento, véspera do nosso centenário. E o conforto que esse prédio, esse edifício, vai trazer para os comerciários de Catanduva. É uma categoria que ajuda muito no desenvolvimento do país, no desenvolvimento da nossa cidade, com bom atendimento, com muito bem treinados, o Carlinhos tem feito muito bem isso aqui para os proprietários das empresas e para os comerciários. Enfim, é um grande ganho e é uma grande alegria. Muito obrigada, viu, Afonso, pela participação aqui com a gente. Obrigada. Mota, boa noite. Boa noite. O Mota já é, está hoje, hóspede oficial do município. Já acabei de ouvir ali. O Mota, que é um cidadão muito presente nas terras catanduvenses e da região e que trouxe esse presente maravilhoso, que é essa linda sede para os comerciários. Muito feliz, né? Eu acho que uma noite muito gostosa aqui hoje em Catanduva. A gente inaugurando uma sede desse padrão aqui, um sonho antigo da diretoria aqui do Sindicato. Isso vem tudo no planejamento da nossa diretoria também, né? De qualificar cada vez mais e valorizar a categoria dos comerciários, dotando a sede dos nossos sindicatos de infraestrutura melhor. E aqui, né, o Carlinhos foi muito feliz na escolha de um terreno bem localizado e um projeto que foi muito bem estudado e eu tenho certeza que o comerciário agora aqui em Catanduva terá orgulho de dizer que essa casa é sua, de frequentar ela, de ver os benefícios que tem aqui para ele. Então nós, da federação, ficamos muito felizes de ver esse sonho realizado aqui em Catanduva. E é uma sede muito bonita, toda diferente, moderna, espaçosa, que abriga os diversos serviços que o sindicato dos empregados do comércio de Catanduva, os cinco comerciários de Catanduva, sempre primou em oferecer para os seus associados. Isso aqui é um padrão do Estado? Como é que a Fê Comerciários procede com relação a isso? É, eu não digo que é padrão. Acho que cada sindicato, né, quando a gente vai reformular, a gente pergunta quais são os benefícios que ele tem e quais são as previsões futuras. E aí se elabora um projeto em cima disso. E aqui, logicamente, que ela tem um pequeno padrãozinho, né, de fachada, a gente dá algumas sugestões das divisões internas, dos projetos que a gente tem em outras cidades. Mas Catanduva realmente vai ser, assim, um tipo modelo, né, pela estrutura que teve aqui, pela qualidade do serviço de Catanduva que o sindicato já prestava para os comerciários. Um sindicato atuante, um sindicato realmente bem comprometido com a categoria. Então, acho que isso é muito importante, né, para os comerciários terem os dirigentes que são comprometidos com a categoria. Isso facilita bastante. E eu tenho certeza que aqui em Catanduva vai ser muito diferente a atuação do sindicato a partir do dia de hoje. Bom, hoje vocês praticamente estrearam a sede numa reunião que a Fê Comerciários fez com presidentes de pelo menos 30 sindicatos de todo o Estado de São Paulo, não é isso? É verdade, eu acho que, né, todo mês nós fazemos uma reunião de diretoria da federação. Esse mês fizemos aqui em Catanduva, onde vários assuntos foram discutidos, né, inclusive os assuntos de ontem de Brasília, da marcha que teve em Brasília. Então, ficamos muito felizes de tomar algumas decisões hoje aqui nessa sede nova de Catanduva. Que seja uma sede que traga muita felicidade para todo mundo. Verdade, né, parabéns aos comerciários e tenho certeza que vocês vão ser muito felizes com essa nova sede dos sindicatos comerciários de Catanduva. Que tal deixar a sua imaginação virar uma linda realidade? Aqui na Arte Companhia você pode! Toda a linha de tintas da Acrilex para efeitos especiais, entre elas craquelê, relevo, PVA, tintas para telas e tudo mais que você desejar criar. Acrilex, uma tinta para cada ideia. Ah, e tem também os materiais auxiliares, como verniz, base e betumes. Além de acessórios como tesouras e pincéis. A Arte Companhia é a maior revenda da Acrilex na região. E por isso tem muito mais variedade e os melhores preços. Acrilex e Arte Companhia. Aqui a criatividade nunca acaba. O Centro de Beleza Sueli te espera para te deixar ainda mais linda. Para os cabelos tem cortes, coloração, penteados e uma super novidade. O tratamento orgânico. Tem também maquiagem, depilação, manicure e pedicure e a sala da noiva. Com tudo o que ela sonha para o seu dia ser especial. Aqui você fica linda por dentro e por fora. Centro de Beleza Sueli, você linda todo dia. Em Catanduva, na Rua Bahia 507, centro com estacionamento. Programa simples assim. Apoio. Unimed. Cuidar de você. Este é o plano. Bahia Malhas. A loja da família. Você conhece. Você confia.